O que é sempre uma das minhas coisas favoritas sobre esse evento. Vai começar, já vai começar a Summit. Vamos ver. Vamos ver como é que a Ancient vai jogar isso aqui contra a Vitality. Top 1 da Índia, né? Top 1 da Índia. Olha o Vinicão lá. Não importa se o Lion está rodando ou não. Eu não estou indo perto dessa coisa. Eu certamente não estaria perto da Vitality no momento. A Ancient Gaming, mas, novamente, esses jogadores não se aproximam. Mesmo que isso é uma coisa muito última para eles. Eles ainda são jogadores talentosos. Eles ainda sabem como jogar qualidade. Eles não sabem o suficiente para tomar um roster. Como a Vitality. Vamos ver um monte de Summit Hardpoint. Vamos lá. Vamos lá. Um de vida. Um de vida. Um de vida. Não. Olha. Rapaz. Levou dois do ponto. Vamos lá. 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 Idem. Vamos lá. Vamos lá. De zero não vai ser não, galera, olha lá. Matou solo o Vinicius. Levou o Marvel também. Fala dele. O âncora é danciente, rapaziada. O âncora é danciente. O problema é os especialistas da Vitality. O Sam's e o Tec tá de especialista, né? E o Jokos também. Ai, ai, ai. Perdeu o âncora. Perdeu o âncora. Aqui nós perdiu o âncora já. E agora pra entrar? Meu solo, véi. Solo ainda pôs pau o trap. Boa, Vinicius. Matou o Tec-Tec. Ai. Quase que leva o outro ainda. E aí? Então muito investimento. E eu não me perdiu. E eu não me perdiu. E eu não me perdiu. Eu não me perdiu. E 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 a cara que se torne o Tec-Tec. Puta que pariu, né? Não tem que fazer não, gente. Ó, Kioti. Conseguiu matar três aqui nesse ponto. Vai, Minicon, segura, segura, Minicon! Ai, o na cara de Inog. Minicon. Quasi, Major. E aí Então galera, vou explicar pra vocês que tá por fora do COD Mobile, do competitivo Eu vou explicar, né, que tem bastante gente na live e não sabe disso A Anciente é time brasileiro, certo? E o que aconteceu com o time da Anciente? Quatro jogadores tiveram visto negado Quatro jogadores que jogam muito Que é o GTA, o Suiva, Zeus e Sane Apenas um da line, principal da Anciente, conseguiu visto Que é o Plinhares Plinhares aí que tá ali, ó, do meio Plinhares Ele é o único do time que conseguiu visto O que aconteceu? A Anciente teve que correr atrás de outros players que jogaram o Stage 3 Pra tá fazendo o complete Beleza? Então a opção foi o quê? Chamar o Kayot E chamar o King Que são dois players do time dos amigos Que tinham o visto Tá? Que já jogaram fora Ano passado os caras jogaram fora Então eles já tinham visto Então correu atrás dos dois pro players Eles tentaram chamar também Eles Decidiram chamar um criador de conteúdo que tinha visto Eles vieram atrás de mim Que na hora Eu até topei jogar lá Mas Eu já tinha fechado o contrato Que era um contrato de watch party Que era assistir com vocês aqui o Mundial Né? Como vocês estão vendo A gente reagindo Trocando ideia Então eu não podia ir Aí Surgiu o nome do Vinix Que também Ele é criador de conteúdo, galera O Vinix é criador de conteúdo Ele não é pro player Ele tá tendo essa puta experiência aí, véi De tá jogando contra os melhores do mundo Então tem um que a gente fica cobrando dos caras E a gente sabe que os caras tão lá E vão dar o melhor deles Simples Entendeu? É isso, uma puta experiência Vai ser difícil ganhar dos times aí? Vai ser muito difícil, mano Isso é óbvio Times que já tão aí jogando há muito tempo juntos Que já tão treinando no celular Há muito tempo também No S23 Entendeu? Então eu tenho que ficar cobrando Ficar zoando os caras, véi Nada a ver, mano Nada a ver, viu? Nada a ver Então Se eles deram isso, eu vou ser surpreso Dead, Dermak e Limbs Você tinha que ter jogado o Stage 3 Pra participar do Stage 5 Entendeu? Se você não jogou o Stage 3 E você não tem um visto Não adianta Quer dizer, se você não jogou o Stage 3 E tem um visto Não adianta Você não pode jogar Tem que ter participado do Stage 3 Pelo menos O Limbs Aposentou O Dermak O Dermak Aposentou Não joga mais Tá ligado? O Dead eu não sei O Dead eu não sei Não sei Se ele jogou o Stage 3 Se ele tem um visto Visto ele deve ter, né? Porque ele já foi jogar fora É, o Vinicius O Dead tem Eu não sei o que aconteceu Eu acho que ele não jogou o Stage 3 Então Mas o Dead Ele tá com uma outra função Ele não é mais player Mas ele é manager Ou coach dos amigos É tipo isso Eu sei que ele faz parte Do time dos amigos Só que a função dele Não é como player Galera, o que é visto? Pesquisa aí No Safari No Google Vamos lá, Prozin Porra Mas não tinha ilusia em Sapuca? Como que eles vão jogar Se eles também tiveram O visto negado, velho? Vocês estão me entendendo? Tipo Muitos players Que tentaram esse visto Tiveram o visto negado Como que eles vão sair e jogar? Como? Como? Me fala Ó, Getoy Explica aí Explica aí pra galera Por favor Getoy que é do time da 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 Anciente Explica pra galera aí Vai Mano, as últimas opções Foram essas Que veio na mente deles Com certeza Eles foram atrás De outros pro players Pra tentar representar Melhor o Brasil lá fora Players que tinham Uma experiência Gente É o que aconteceu É essa line Que eles conseguiram arrumar Pra jogar o Mundial Véi Gente Outra coisa Visto não é fácil De conseguir Ainda mais Nessa época De eleição Não é fácil Conseguir o visto Tá Não é fácil Não é simples Pais Vêninx Fim Ó, o Plinhares vai levar aqui, hein? Vai nada. Tá maluco, galera. O solo só foi, filho. Igual um touro. Igual um touro sem alça. Ai, não pode. Ai, não pode. Deixar o Tech passar aí pelo meio. Ai, não pode, meu time. Só o Keyote, Keyote, eu acredito. Vamos, Keyote. Só mais três. Só mais três. Faz essa pra nós comemorar. Pra gente mudar de assunto aqui na live. Faz essa. Bora, Keyote. Vara eles. Vara eles. Morde. Ai. Um de vida. Vitality. Com o site control. E um pouco de spice. Vem através do Flank. Do Tectonic. Vem através do Vitality. 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 Pneicão. Na marcação do trailer. Major foi. Plinari. Ih, rapaz. Olha o nível desses caras, galera. Ó, o King levou um na granada ainda aqui, ó. Olha lá, King. Olha lá. Pega ele, King. Putada. Obrigado, Elvis. Pelos cinco reais. E é isso. É isso. É isso. O Skate não existe mais, não. O Skate saiu do mundo aí. Os cara menos preso a Osmano por ir lá passar. Vergonha. KKKK. Os cara tão mundial representando nosso país lá nos Espeitos. Bora respeitar, galera. não é vergonha nada não é vergonha nada eu duvido, não, na moral agora eu vou ter que fazer essa pergunta, eu duvido se do nada um time chegar em você e falar assim bora jogar o mundial, mesmo você não tendo experiência de competitivo você toparia jogar faltando 2, 3 semanas pro mundial você toparia, responde aí quero ver, sim ou não, tem que ser sincero tem que ser sincero tudo pago, galera responde aí, tudo pago você vai lá, pra Atlanta hotel, pago, comida, pago você tem a oportunidade de conhecer o país, e aí agora eu quero que vocês me respondam sim, quem que não toparia me fala eu toparia também, mano porra é lógico que eu ia também, eu ia tomar um pau eu ia tomar um pau mas eu ia estar em outro país, filho eu ia estar em outro país, Atlanta ia conhecer os lugares bonitos de lá é isso pronto aí pronto, galera que é isso que aconteceu, véi simples bora, vamos buscar um round aqui anciente um roundzinho pelo menos ó, se a anciente fazer um round todo mundo manda coraçãozinho verde no chat, hein ó, ó 4v3 vinicão indo pelas costas no sapatinho danadinho opa até que caiu na granada tropeçou, filho tropeçou pegou na barriga vamo, vinicão eu quero ver você ai, vinicão você morreu na pistolinha ai, ai, ai era o momento era o momento, galera era o momento no nosso primeiro round infelizmente não deu, véi pô, major uma killzinha, major eu quero ver uma killzinha pô, os caras foram rushando um de cada vez ali, véi foi tudo na verdade os caras se travou junto, né, galera foi os três ali na porta ficou preso ah, meu era o round era o round aqui deu ruim aqui deu ruim nossa, mano olha esse rushadão dos caras Vitality venceu depois da sua perda 2-0 aqui contra ancient gaming esse é o o o o o o é o o Vitality eu acho que foi um desmaiço ultimamente ancient eu acho que estamos em todas as coisas de problemas durante essa série o summit hardpoint não nem nem remotamente no search and destroy eu quero dizer é o que é é mas Vitality eu acho que fair play você mencionou eles dão o respeito que eles deseram multiple times é isso galera não deu pra nossa ancient aqui